Ação de guerra, toda vez tem que arrumar esse negócio todinho aqui pra caber dentro do mob home A gente até fica a bicha, como é que cabe tanta coisa dentro de um Fiat O amor tá aqui, o que ele tá fazendo amor? Tá lavando uma mesa, a mesa do fogareiro A gente montou pra lavar a mesa pra colocar o nosso fogão É isso aí pessoal, tamo se arrumando aqui ó Vamos se arrumando Todo lugar tem coisa pra levar Churrasqueira não pode faltar o fogareiro Mais uma arrumada, olha como tá aí galera Barraquinha aqui em cima De dentro só dá eu e a mulher Colchão, mesa Aqui atrás tá as geleiras Pencilador, não dá nem pra abrir Aqui tá a galera aqui ó Quem tiver faltando aí Colocar aqui, falar pro mal na estrada que tá saindo daqui Trocar Bora, bora pra estrada Uma parada aqui no atacadão né amor Primeira parada, primeira parada da viagem De muitas É que a gente para Para aqui, para ali tem que sair com umas 3 horas de antecedência de casa Nós vamos comprar só umas coisas aí que tá faltando Pra churrasco Essas coisas hoje a noite Vamos aqui no atacadão que é perto de casa Bora lá Alguns momentos depois Fala pessoal do canal Bora pra estrada Partimos pra mais uma aventura Rumo a Iranduba Município do Iranduba Vamos procurar um lugarzinho pra chamar de nosso Nesse final de semana Vamos mostrar tudo pra vocês Vamos passando pela ponte Ponte do Rio Negro Ponte do Rio Negro Hoje estamos partindo pra mais uma aventura Final de semana aqui no Iranduba Vamos procurar uma comunidade pra acampar Passar o final de semana E descansar né Estamos indo em comboio Pessoal da Oca dos Oliveiras O Marcelo e a Monique E foi uma indicação dos nossos amigos do Caminhos de Kombi O Alcides e a Silvia Isso Indicaram o local aí pra gente Lá no ramal do Janauari Vamos lá conhecer esse lugar Família Campista Bora Estamos chegando na comunidade Comunidade do ramal do Janauari Não sei o nome dessa comunidade Mas ela é bem comboada Então pessoal Chegamos no nosso local de destino Estamos na Beirada do Rio Nosso beiradão E é desse jeito aqui Desse jeito aqui A descida Bora ver como é que a gente vai fazer Se a gente vai ficar aqui Ali tem um amigo pescando Se a gente vai ficar aqui Já descarta a possibilidade de banho Não tem condições de tomar banho aqui não A água não é que seja suja É a cor dela Mas pra mim Minha opinião é que pra banho não é Não é legal Depois de muito bate-boca Quim, 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 quim Andemos com os burros na água Vamos pegar o motor agora Já? Não me coloca mais em barca apurada Por favor Como é que é? Então pessoal Mudança de plano Tivemos que vir pra Balneário do Açutuba Vamos chegar lá Olha aqui que coisa linda Mas cheia de graça Entrada Aqui tem uma entrada Que são vários restaurantes Mais uma frustração pessoal Praia do Açutuba Segundo o rapaz que conversou com a gente É propriedade particular Tudo é de família Ambiente familiar Não pode ficar Não pode tomar banho Nos proibiram de ultrapassar Dessa porteira amarela aqui Frustração total Da praia do Açutuba Propriedade particular Segundo o rapaz Aqui todo mundo é parente É primo É mãe É pai É filho Espírito santo Amém Não pode nada aqui Não pode pernoitar Não pode Só tem horário pra entrar Tem horário pra sair Aí o portão fecha A beira do rio é deles Aguarde por favor Chegamos na praia do índio É... Aqui ó Entrada Seja bem-vindo Praia do índio Proibida entrada Com comida e bebida Térmica e isopor Taxa a partir de 50 reais Depois de muito bate-boca Aguarde por favor Não tá fácil não Não tá fácil Agora nós estamos indo pra uma pousada Chamada pousada Camarão Aqui mesmo no ramal do Açutuba E lá na placa tá escrito lá que faz campo e faz tudo E a gente tá indo lá Bora ver lá se presta né Pessoal saímos de casa meio-dia Já são seis e meia Ainda estamos procurando um lugar pra cantar Pra pernoitar Pra passar esse final de semana Fomos na praia do índio Sem condições de descer Ramal muito feio Não tem condições pra descer Viemos aqui num... Acho que é um acampi E vamos tentar ficar aqui Uma eternidade depois Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.